Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e continua a nossa série de futebol manager com o Léo Gunn tentando qualquer coisa no futebol clube vôlei da Suíça. Galera, hoje a gente vai tentar sair da crise, porque nos últimos quatro jogos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que série terrível que a gente tá aqui, conseguimos um empatezinho sem graça com o Viu e perdemos os outros três jogos, ou seja, faz quatro jogos que a gente não sabe o que é ganhar um jogo. E hoje nós vamos enfrentar novamente o Shop Housing, que é o Lanternão, que tá mal das pernas, tá pior que nós. Hoje é o dia de se recuperar, galera. Hoje é o dia de fazer três pontinhos aí, chegar a 21 e começar a sonhar de novo aqui. Antes de continuar, deixa aí o seu gostei, antes de tudo, e se você ainda não for inscrito no Goom Games, ajuda o Goom Games a crescer, ajuda a gente a chegar a 100 inscritos, deixa a sua inscrição aí, valeu? Então vamos lá. Antes de continuar também, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso treino. Vamos colocar aqui. Vamos treinar defensivos na semana e a gente vai usar também o foco principal em defesa. É sempre defesa, galera. Não tem outro jeito. Então vamos lá. Continua! Vamos ver aqui as notícias. Gundes apontado com derrota humilhante. Isso daqui é da minha última entrevista, que a gente perdeu de 3x1. Foi 3x1? Foi 3x1? Foi 3x1? Foi 3x1 para o Aral? Foi horrível aquele jogo. Mas vamos lá. Posicionamento, movimento ofensivo, segundo o Noah Otet, mas eu não vou fazer isso. Eu quero... A gente tá jogando muito mal na defesa. E não tem como... O clube não tem dinheiro para nada, galera. O Esmaluco oficial aí, um dos nossos inscritos, tava falando que a gente tá mal das pernas, que o vôlei deveria se chamar FC fracasso, né? Bom, realmente tá feia a coisa. Se tivesse uma opção aqui, eu ia pedir para a direção, sei lá, para fazer um bingo, ou... Ou fazer uma feijoada aí, para angariar um certo dinheiro, ou colocar os jogador para vender rifa. Mas não tem jeito, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Ainda continuo seguro no meu cargo, 57%. Vamos ver, né? Continua! Chamada ao Brasil Improvável para Thales. Problema do Thales. Vôlei com favoritismo contra Schofhausen. Alex Gauthier parece estar com problemas físicos devido à sequência de jogos. Planeja deixá-lo descansar no próximo jogo contra Schofhausen? Não vou discutir... Não quero discutir a seleção da equipe. Lucas Senikarin tem estado de fora por lesão, mas os rumores apontam no sentido de ele regressar contra o Schofhausen. É provável que isso aconteça? Temos de esperar para ver. Ele tem algum trabalho a fazer antes do jogo. O Schofhausen está atualmente na décima posição da Liga Challenge Suíça. O Schofhausen perdeu quatro dos seus últimos cinco jogos fora no campeonato e irá a sua equipe ter capacidade para conquistar pontos cruciais ao Schofhausen no jogo de sábado no Niedermatten. Jogaremos em casa. Vamos ver o que eu respondo. Os treinos têm sido excelentes para a preparação deste jogo. Estamos confiantes na obtenção de um bom resultado. Acabou a coletiva, ainda bem. Não gosto de dar coletiva. Continua! Aqui nós temos as várias ligas que eu gostaria de estar jogando, mas infelizmente não estou. Minha voz deu até uma falhada aqui de tanta emoção ao falar isso. Vamos ver aqui. German voltou a treinar normalmente. Ok, não vai jogar mesmo. Não me interessa. Gerber reporta sobre testes físicos. Senikaren também não vai jogar, então continua. Ok, entramos aqui na página da rodada. Volem contra Schofhausen. Biene contra Aral. Neuchatel, Xamax contra Kiasso. Para que eles se matem entre eles. Vamos aqui escolher a nossa equipe para o jogo de hoje. Gautier Serralheiro. Infelizmente o Samsoni ainda está três semanas no máximo. Ou seja, está uns 15 dias fora. Então a gente vai ter que jogar com o Mujaremi. Não vai ter jeito. Casale, Maffi, Congolô, Roger, Luciate, Kurt, Kataná. Kurt também está substituindo o Robin Glur, que está quebradão. O Guerman voltou. Kevin Martin, Scheuter. É isso, galera. Esse é o time. Vamos ter que jogar com esse mesmo. Pelo menos a nossa tática. Olha só. Está fluidaça. Está quase perfeito. Então vamos lá. Continua aqui. Vamos enviar equipe. Não é continua enviar equipe. O Schofhausen não está bem. Posso imaginar este jogo acabando num chato empate. Pelo amor de Deus, não. A gente precisa ganhar desesperadamente, cara. Se a gente não conseguir ganhar do Schofhausen, pode entregar o serviço. Vamos colocar aqui a marcação de todo mundo. Pressão sempre. Marcação apertada sempre. Desarme duro. Igor Tadi. Cadê o aqui? Vamos fazer ele recorrer ao pé mais fraco. Depois da nossa série de maus resultados, devemos tentar encorajar a equipe aqui. Vamos lá, pessoal. Mostre-me que são capazes de pôr fim a esta série negativa. Os caras não estão afim, não. Botar esses vagabundos para vender rifa mesmo. O clube precisa de dinheiro para ter jogador melhor, para ter preparadores melhores. Então, vamos lá. Começa o jogo. Começa o jogo aqui no Doom Games. Estamos jogando no líder mata em casa, Kurt. Katana. Abriu aqui com o Mafi, que de primeira manda lá para o Muharremi. Congolou. E o jogo simula. E vai simulando. Deixa eu ver aqui, galera. Só uma coisinha aqui. Está no estendido. Está certo. Se o jogo simular muito, é porque está uma bosta mesmo. E o futebol manager não quer que a gente veja o jogo. Vamos lá, Casale. Boa bola do Casale aqui para o Serraieiro. Vamos ver se o Cruzaieiro... Se o Cruzaieiro... O Serraieiro vai cruzar o Muharremi. Manda o sapato daí, Congolou. Ah, demorou demais, filho. E ainda fez um passe ridiculamente errado. Dando chance de eles ligarem um contra-ataque. Esse é o duelo dos desesperados, galera. Nosso time não está lá embaixo ainda. Mas era patado, gente. Está jogando aí. Ah, meu Deus do céu! Ah, nossa. Vamos lá. Vamos para mais uma sequência de ataque. Serraieiro. O Muharremi. Congolou. Voltou com o Serraieiro. Dois em cima. Muharremi. Ele finaliza fraco. E o goleirão... Aiker. Consegue pegar. Doze minutos. Chegando aos quinze do primeiro tempo. A gente já teve algumas sequências. E o jogo vai simulando bastante. Não estou gostando disso. Eu quero ver jogo. Porque a gente precisa ganhar, cara. Tiro livre para o Schopenhousen. Roger. O juizão não deu amarelo para o Roger. Deu uma pancada no cara. Vamos lá, jogo. Para de simular, porra. Olha a falta. Olha o Muharremi. Olha o gol. Gol! Do Volen! Casale. O Muharremi decidiu levantar a bola na pequena área. Ao invés de chutar direto. E o Casale foi lá e completou 1x0 o Vollen. Vem mais ataque nosso aí. Vamos lá. Gauthier. Gauthier levantou na área. A defesa tirou. Mas sobrou ainda com o Casale lá na lateral esquerda. Vamos ver se o Casale consegue se livrar do marcador. Decide passar para trás. Para o Roger. Volta lá nele, Roger. Boa bola, Roger. Agora vamos fazer o cruzamento. Muito fraco. Senta o bico daí, Congolô. Não, Congolô. Olha o Mafi. Olha o Mafi. Chutinho fraco que nem no goleiro chegou. E o jogo simula. Eles não deixaram a gente ver o restante da jogada ali. Olha o Katana tomou um aviso do juiz. O juizão está segurando as pontas aí, hein. Ele está segurando as pontas para não dar cartão. Mas agora o Katana vai tomar o amarelo. Duas seguidas não dá, Katana. O cara também, porra, não abusa da sorte, né, meu? Ô, merda. O que aconteceu ali? Teve um apito ali. Não aconteceu nada. Vamos lá. Congolô tentou tirar a bola dali. Não conseguiu. Conseguimos pegar Serraieiro. Gautier. O Gautier, ele sai da bola, cara. Olha só, meu Deus. Vai nele, cara. Sorte que o Roger deu um carrinho ali. Matou a jogada deles. Sorte que o cara não decidiu correr, hein. Que assumiu a sair jogando com as mãos. Roger. Congolô. Nuharemi. Casale, o homem do gol. Serraieiro. Olha que boa bola para o Gautier. Oh, Gautier. Gautier fecha os olhos e chuta de bico no meio da bola. É triste demais isso. Vai acabar o primeiro tempo, galera? O jogo simulou pra caramba, mano. Mas pelo menos estamos ganhando, por enquanto. Parcialmente. Vitória parcial do Golem até agora. O jogador deles tomou o amarelo. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos colocar... Temos que impedir faltas de concentração. Não pense que o trabalho está feito. Alguns ficaram motivados. Deixa eu dar mais um gás aqui. Ainda tem muito mais para dar. Ninguém ficou contente. Bom, então vamos lá. Começa o segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue pôr um fim nessa série de resultados ridículos que a gente está tendo. para a gente conseguir respirar um pouco na tabela também. Jogar na Liga Challenge é difícil por causa dos 10 times, como eu já expliquei. Qualquer tropecinho que você dá, você cai. Mas qualquer vitória também já te joga lá em cima. Já te dá um belo upgrade na classificação. Mas vamos lá. Vamos assistir o jogo aqui. Mafi, Congolô. Congolô abriu para o Mujaremi. Serralheiro. Vai sair lateral para o Boleyn. O jogo simula novamente. Vamos ver aí o escanteio do Boleyn. Sobrou com o Serralheiro na entrada da área. Ele abriu com o Casale. Para ninguém, Casale. Olha o Mafi com a bola. Esse vai tomar banho mais cedo. Melhor para nós. Aumenta nossas chances de sair. Opa! Ô, louco! Esses caras estão sentando a putina em nós, cara. Vamos lá, Mujaremi. Faz aquele cruzamentinho esperto de novo. Dessa vez não deu certo. Bola sobra com o Mafi aqui. Mafi abriu com o Kurt. Faz um passinho do Michael Jackson em cima da bola. Volta, Kurt. Volta. Volta para o lado, Kurt. Aí. Mafi. Congolô. Mujaremi. Casale. Vai cruzar, Casale? Chega batendo. Demorou demais, cara. Tinha que ter chegado batendo. Se tivesse o Sansoni aí hoje nesse jogo. Vai ser um hareme, rapaz. O cara é muito ruim demais. Roger. Roger vai tomar o amarelo. Opa! Agora a gente está descendo o pau neles, hein? O Luciate vai tomar o amarelo também. O Neuchatel e o Kiasso estão empatando em um a um. Bom pra mim. Vou ver a silêncio. Ai, meu Deus do céu. Possa senhora. A bola foi longe. Não foi perto. Não deu a impressão que ia perto, mas não foi. Nem o Chateau está ganhando do Kiasso. Agora já está normal. O Kiasso está mal das pernas também. Bom, então vamos fazer a nossa substituição. Vamos colocar o Brunetti no lugar do Muhaime, apesar de não ser a posição dele. Vamos colocar o Leonel Marques no lugar do Roger. E vamos colocar o... E agora, hein, cara? Vamos colocar o Maslin no lugar do Kurt. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá. Tenho fé em você. Tenho fé em você. Tenho fé em você, ok? Vamos esperar ali a troca ser feita. E aí eu vou pausar o jogo para a gente ir em táticas. Pausa o jogo. Visão geral. Agora sim, galera. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, o Brunetti não é a posição dele, mas não tem ninguém para colocar no lugar. Umas linhas aqui. Vamos colocar ele de defensor limitado. Defender. Aqui também não é a posição dele. E quem mais que eu coloquei? Eu coloquei o Leonel Marques. Então ele está aqui na melhor dele. Ok, está certo. Vamos lá. Continuar. Vamos ver agora o restante do jogo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um golzinho aí. Mas o importante é ganhar o jogo. Não importa o quê. Bola sobrou aqui com o Katana. Ele abriu com o Mafi. Congolô. Congolô tentou o chute. Mandou por cima. Não foi nada bom. Quando o Congolô precisa chutar. Quando tem a chance boa de chutar, ele não chuta. Bola sobrou aqui com o Brunetti. Passa para trás, Brunetti. Ele achou o Mafi livre ali. O Mafi tentou. Mas só deu trabalho para o Gandula. Leandro Casale com o Amarelo. O juizão segurou a barra no primeiro tempo. Mas no segundo ele decidiu amarelar todo mundo, cara. Se bobear, ele amarelou o tiozinho lá da barraquinha de burgers. Está lá no canto do estádio. Vamos lá, vamos lá. Uh, cara. Pensei que aquela bola ia ser cabeceada para o gol, hein. Gautier. Boa bola aqui para o Casale. Vamos, Casale. Entrou na área. Vai, Gautier. Chuta, cara. Nossa, mano. Quase, quase. O goleirão. Olha. Olha. O goleirão deu um rapo ali. Mafi. Marx. Casale. Meu, tem muita gente na frente do gol, cara. Não dá para chutar, velho. Uma parede de gente na frente da... Parado na linha da pequena área ali. Olha o Casale. Já está dando uma horinha ali para bater. Valorizando a posse. O Brunetti vai pegar o rebote aqui. Volta lá atrás com o Katana. E o jogo vai simular. Nossa, cara. Já parece os caras dando cacetada já. O jogo volta na cacetada. Vamos lá, Mafi. Traz, Mafi. Você não tem como passar aí, mano. Decidiu botar aqui no meio para o Casale. Olha só. O serralheiro estava abrindo ali. O Marques vai esperar. O Congolou vai abrir aqui. Não, abriu lá embaixo com o Mafi na direita. Vamos cruzar, Mafi. Olha o cruzamento. Olha o gol. Nossa, cara. Quase pegar o Tifa um golaço. Foi por muito pouco. E a bola agora é do Schopenhausen. A nossa sorte é que o Schopenhausen está com uma menos, galera. Mas estamos jogando mal, viu? Se fosse qualquer outro time aí, a gente estaria perdendo esse jogo. Olha o Mafi. Vamos ver, Mafi. Vamos ver o Mafi. Um gol do Volen Casale. O segundo gol dele na partida. O Mafi parou a bola ali. Olhou, levantou. E o Casale chegou batendo. E o goleirão, mão de alface, aceitou. 2 a 0. Volen. Meu Deus. Estamos ganhando o jogo. Vamos levar três pontos. E dois golzinhos no saldo. E o Schopenhausen fica lá embaixo. Ainda bem, porque eu não posso cair aqui. Mais um amarelo para eles. O Ackerman. Vamos terminar o jogo aí com uma posse. Vamos, Gautier. Mais um, Gautier. Olha só. Escanteio. Acho que o Juizão não vai deixar a gente cobrar o escanteio. Vai. Já passou do 1 minuto de acréscimo. Ele não deixou. Que beleza. Conseguimos finalmente pôr um fim naquela sequência de resultados negativos. Estou muito contente com o resultado e com sua exibição. Todo mundo ficou satisfeito. A nossa moral sobe. Além da nossa posição na tabela. Eles só chutaram uma bola para o gol. Nós tentamos 20 finalizações. 5 foram para o gol. Está ótimo. Então vamos sair. O Bien empatou com o Aral. Excelente. E o Neuchatel voltou a ser líder contra o Kiasso. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está. O Neuchatel já deu uma escapada boa agora do Cervete. Se bem que eles têm um jogo a mais. Olha só. Eles estão com 31 pontos. 12 de saldo de gols. Nós chegamos a 21 pontos. Só que o Lausanne tem uma vitória a mais. Então eles também têm mais 2 de saldo de gols. Então a gente fica em sexto. Eles estão em quinto. E estamos a 10 pontos do líder. Mas não vamos olhar o líder. Agora eu estou olhando aqui embaixo, galera. O Schofhausen. É isso daqui que interessa. Vamos lá para ver as notícias. Qualidade de posse de bola. Decide vitória. Casale foi muito bem. Todo mundo apreciou o gol de Leandro Casale. Um chute colocado que silenciou os torcedores da equipe adversária. Foi certamente fantástico ver um dos seus jogadores marcar um gol daqueles. Como classifica este gol? Isto é o que o Leandro é capaz de fazer. Foi um chute extraordinário de um jogador extraordinário. Você conseguiu mais uma vez uma vitória impressionante. Qual a sua reação a este resultado? Vitória impressionante, cara. Para com isso, mano. Você está exagerando também, velho. Foi uma vitória muito satisfatória. Todos fizeram o seu trabalho na perfeição e pareceu tudo fácil. Eldin Muharremi se exibiu em grande nível no jogo de hoje. Como viu sua atuação, ele foi espetacular e mostrou a qualidade que tem. O cara é horrível, mas tudo bem. E acabou. Mafia atravessa um bom momento pelo vôlei. Resumo da Liga Challenge. Então aqui, galera, mais uma vez. Olha só. Ficamos em sexto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Finalmente a gente tirou o pé da lama. Pelo menos com o último, né? O próximo jogo é contra o Sion da primeira divisão pela Copa da Suíça. Vai ser uma pedreiraça foda. Mas vamos ficando por aqui. Deixa aí o seu gostei e o seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Valeu! Tchau! Tchau!